Música É sabido que a vida faz-se nos municípios. Nesta senda, a JMPLA, comprometida com a socialização da juventude, promove ao nível das comunidades campeonatos de futebol 7, nos 9 municípios da cidade capital. Para além de praticarmos o desporto e ganharmos saúde, também vamos identificar talentos para podermos desenvolver o nosso desporto angolano, para podermos cultivar cada vez mais e colocar o nosso país nos grandes vidros melhores em termos de equipas desportivas. Este domingo foi a vez de a bola rolar na zona da Anisha, no distrito urbano do Benfica, que contou com a honrosa presença do primeiro secretário da JMPLA a nível nacional. Música Demonstra claramente que a juventude do município de Talatona tem futuro. É uma juventude holística, uma juventude com foco, uma juventude que vê o futuro por via do desporto. Música Crispiniano dos Santos afirmou na ocasião pré-disposição da sua organização em continuar a trabalhar, não só para o lazer, mas também para o bem-estar da juventude angolana. Música Temos que apostar seriamente na prática do desporto, nas várias modalidades, e nós, JMPLA, vamos continuar a apoiar todos aqueles que se associarem a esta causa nobre. Música Os participantes da atividade mostraram-se bastante satisfeitos e pediram à JMPLA que continua a proporcionar essas alegrias aos munícipes de Luanda. Música Os pobres ficam com ocupação no bairro, não ficam mais distraídos, porque nós todos aqui merecemos de uma oportunidade, principalmente aqui no Benfica. É uma boa iniciativa, eu quero te louvar, no nosso país estamos a precisar de mais iniciativas do gênero, porque o futebol é saúde, e saúde é vida. É uma boa iniciativa, nunca aconteceu isso aqui, nunca aconteceu, e esperamos tanto para isso acontecer, porque nunca tivemos algo assim tão harmonioso, grandioso como hoje. Temos muita esperança que possa acontecer mais vezes ainda, então estamos muito felizes. Apelamos às entidades responsáveis na organização que não parem por aqui e que organizem mais vezes, porque afinal de contas é um bem, não é? Visto que a juventude e a força motriz de cada país vai se reunir para um bem que é o desporto. J.M.P.L.A., apostada em tirar a juventude da delinquência e práticas ilícitas, com a promoção e realização de campeonatos de futebol 7 nas comunidades. Este domingo, a atividade aconteceu na zona da Nixa, no distrito urbano do Benfica. TV Belas, há nove anos a desenvolver com Angola.